Zanza Outlet! Olha que legal pra você! Esquentou, não tem problema, hein? Tá quente aí? Refresca, 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 refresca o ventilador lindo da marca mundial com esse preço imbatível na Zanza Outlet! Olha que legal pra você a vista! R$ 99,99 é só na Zanza! R$ 99,99 é só na Zanza! E divide em três, três parcelas de R$ 33,33 porque é Zanza, meu amigo! É baratotô, é Outlet! Pode ir na Zanza! Esse ventilador apenas por R$ 99,99 o endereço da Zanza pra você na tela Rua Boa Morte 1486, Rua Boa Morte 1486, ali com a Ipiranga E na Governador Pedro de Toledo em frente ao Mercado Municipal É facinho, é na Zanza! Ventilador é na Zanza Outlet! A CIDADE NO BRASIL